Sra. Presidente, boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham essa sessão na Câmara Municipal de São Paulo. Nós tivemos um pleito muito importante para o país. Sempre tem um ganhador, um perdedor. Nós sabemos das dificuldades que isso implica. A alternância de poder, ela acho que pode acontecer. É uma democracia. Agora, o que me traz muita estranheza é que logo depois que aconteceu o final das eleições, nós tivemos algumas situações um pouco indelicadas, que não são condizentes com uma democracia, que não trazem a sensação de que essa alternância pode acontecer de uma forma sadia. Gritos de ordem. Eu não lembro aqui como é que estava, eu deixei até publicado na conta do Instagram, que foi um vídeo aí muito comentado por nós, policiais militares. Não acabou, tem que acabar, eu quero ver o fim da polícia militar. Onde já se viu isso? Isso é um ato democrático? Como pode ser e como pode colocar ali um tipo de atuação tão complicada e tão afrontosa à nossa Constituição? E agora, então, não são mais as pessoas que defendem a Constituição. agora são as pessoas que não querem mais a Constituição, não querem o trabalho da Polícia Militar. Como acabar com a Polícia Militar? Conversava aqui com a oposição, com o Giannase agora há pouco, já conversei outras vezes. Escuta, a Polícia Militar é um órgão que atende a população. É um órgão que ela tem ali, pela sua essência, defender as pessoas. Pessoas aí que a gente, normalmente, elas se encontram em situações de perigo. Aqui uma parte, vereador, por favor. Quem é que está querendo acabar com a Polícia Militar? Eu tenho um vídeo ali nas redes sociais, ali eu não sei de quem que é, mas está lá, com o pessoal com camiseta vermelha. Eles sabem quem são. Mas eu não acho isso producente para uma democracia, eu não acho. Isso eu acho que é uma afronta à democracia. Por quê? Os policiais militares, eu já conversei aqui com muitos da oposição, da situação. Os policiais militares, eles têm uma... São trabalhadores. Somos militares, sim, mas somos militares onde a gente tem uma capacidade de mobilização e tempo-resposta para atender a população, para atender a população que precisa do serviço. Então, se você acabar com a Polícia Militar, você vai acabar com o corpo de bombeiro, sabia? Sabia que você vai acabar com o helicóptero ou águia? Sabia que vão acabar com os salvamentos de animais, que normalmente nós temos aí 111 por dia só aqui em São Paulo? Sabia que você vai acabar com a Polícia Ambiental? Sabia que você vai acabar com as pessoas, com os policiais que pegam os bebês que estão ali, normalmente se engasgam com leite materno e é o último recurso que ele tem na periferia, quem que é? O policial militar. Então, quando a gente vê umas situações desse tipo, que são atos antidemocráticos, não há possibilidade de prosperar nenhum tipo de pedido desses. Eu queria que vocês tivessem atuação, atuação democrática dentro da Constituição, dentro das leis, que pudessem fazer com que a situação ficasse um pouco mais apaziguada, mas parece que não. Então, esse é o mesmo caminho que daqui a quatro anos vão sair depois do poder de novo, porque não conseguem se controlar, a ideologia precisa ser tão grande assim. Queria ver, quero ver, aliás, uma mudança constitucional. Vamos lá, 308 deputados federais, quero ver, chegar lá a convencer o meu primo aqui, o delegado Palumbo, vai lá convencê-lo, vai convencer lá o capitão Derrite, vai convencer os senadores, o Sérgio Moro, vai convencer o ministro, o astronauta, vai convencer todos que estão lá que querem um país melhor. Não dá para entender e não consigo engolir nenhum tipo de situação dessas, onde quem vai sofrer, no final das contas, são as pessoas que mais precisam da polícia. Nós somos trabalhadores também, atuamos para defender as pessoas, as famílias, a sociedade. O policial entra de serviço, não sabe se volta para casa. E como é que eu posso ter ali um pedido para a extinção? Vai acabar a polícia militar? É, vai acabar. Que nem aquele meme que tem na internet. Não entra não, sem instrução do profissional, hein? Não entra porque 308 deputados e 49 senadores, três quintos das duas casas, duas vezes. Esse é o quórum para a mudança de uma lei constitucional. Então, eu acho que o caminho não é esse. E sim o caminho da virtude, o caminho de uma sociedade onde ela possa brigar ali dentro da constituição das leis e fazer com que todas as suas instituições trabalhem em prol do povo, não destruindo as pessoas, a família, as instituições, que só aqui em São Paulo a Polícia Militar tem 190 anos. Obrigado, presidente. Obrigada, major Paloma.